O Muro O Muro foi feito para ser quebrado Pela cabeça que se pensa O Mundo foi feito para ser sonhado Em pensamento na cabeça Cabeça, cabeça de mamão papaya Na praia tem marca de borboleta Na teta, na teta que não é da índia Que linda Come o beijo e faz careta Sem treta Saudosa terra amêndia O Muro foi feito para ser quebrado Pela cabeça que se pensa O Mundo foi feito para ser sonhado Em pensamento na cabeça Cabeça, cabeça de mamão papaya Na praia tem marca de borboleta Na teta, na teta que não é da índia Que linda Come o beijo e faz careta Sem treta Saudosa terra amêndia Saudosa terra amêndia Cabeça, cabeça de mamão papaya Na praia tem marca de borboleta Na teta, na teta que não é da índia Que linda Come o beijo e faz careta Sem treta Saudosa terra amêndia Cabeça, cabeça de amêndia Obrigado.